Antes da guerra, Arnaldo advertiu os capitães contra a violência, a fim de evitar as cenas vergonhosas dos últimos jogos. E logo, logo foi o Fluminense que mostrou ter ido jogar futebol. Manfrini fez o primeiro gol. Mas os ânimos do Vasco continuavam exaltados. Moisés reclama impedimento e xinga o bandeirinha. Quando maior era o domínio tricolor, Edu fez um belíssimo gol de bicicleta, anulado pelo juiz. Por reclamar, Joel levou também um cartão amarelo. O flu então foi lá e Paulo César marcou de cabeça depois de excelente passe de Gil. Os tricolores estreavam na decisão para o título com um passeio. Riverino deu-se até o luxo de rebolar e perder um gol feito. Como quem não faz leva, o Vasco descontou com Edu. Os vascaínos voltaram com força total no segundo tempo. Até que Assis fez pênalti em Edu. O juiz não deu e o baixinho ficou uma onça. Moisés então chutou Paulo César no estômago. Foi expulso e de passagem ainda chutou de novo a cabeça do adversário caído. Daí para frente só deu Fluminense em campo. A goleada pintava. Foi Gil quem marcou o terceiro numa jogada de Paulo César. Com o Félix pegando tudo, os tricolores ainda fizeram um quarto tento. Riverino, sensacional, driblou todo mundo e mandou uma bomba indefensável. Vejam só o gol. Derrotando o Vasco por 4 a 1, a máquina tricolor mostrou que a violência não resolve quando um time joga futebol.